Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Oi, pessoal! Aqui, ó! Essa é a minha gatinha Mimí, tá? Aí, ó! Ela é a Mimí! Né, Mimí? Fala oi pro pessoal, Mimí! Que você é da família, não é? Não é? Você é da família, né, Mimí? Aí, ó! Fica quietinho! Essa é a Mimí, pessoal! Né, Mimí? Ela é a Mimí! Aí, ó! Então, né? Ela é muito carinhosa, essa minha gatinha, essa... a Mimí! E quando ela gosta... você não pode pegar ela forçada! Ela tem que vir na vontade dela! Você vê... E quando ela vem, ela não desgruda! Você vê como que ela é? Ela é assim! Sabe, pessoal? A Mimí... Ela me deixa... com o nome de Mimí, né? Ela sempre fica com o nome de Mimí, mas a Mimí não tá aqui! A Mimí, ela vem porque tá meio frio agora, né? Então, ela gosta de vir no colo! Né, Mimí? Mimí! Fala com o pessoal aqui, ó! Mimí! Né? Tá com soninho, Mimí! Aí, ó! A Mimí tá com soninho! Né, Mimí? É, a Mimí tá com soninho! Olha a carinha dela! Carinha da Mimí, né, Mimí? É! Tá com soninho, né, Mimí? É a Mimí, ó! Também, pessoal! Ela é assim! Carinhosinha! Sabe? Ela é muito carinhosa! Sabe... Ela sabe lidar com as pessoas, né? É, ó! Ela gosta desse jeito aqui, ó, pessoal! Ó, né? Fala lá! Né, Mimí? É, né? Não é? É, ó! O pessoal tá te vendo! É! Aí, ó! O pessoal tá te vendo lá no Brasil, ó! Fala, meu nome é Mimí! Eu sou gato japonês, não é? Né? Mas entende português, né? Né, né, Mimí? A Mimí entende português, sim! Né? A Mimí é... É... Nasceu no Japão, mas ele é... Né? Você nasce no Japão, né? Encontrado... Vocês foram encontrados... Numa fábrica, né? Que era pequenininho, sabia? Vocês eram pequenininhos, né? Fala, oi! Fala, oi! Mimí, Mimí! Fala, oi aqui, ó! Oi! Fala, oi, pessoal! Fala, oi, pessoal! Fala! Né, Mimí? Fala, oi! Fala, oi! Mimí! Fala, oi! Oi! Oi, oi! Fala, oi! Fala, oi! Fala, oi! Fala, isso! Fala, oi! Né? Meu nome é Mimí, não é? É! Falou pro pessoal, Mimí! Olha aqui, ó! Olha aqui, né? Né? Olha a carinha dela Ela é assim, pessoal A Mimí É Ela entende o que a gente fala, sabe? Na verdade Você entende, né? O que a gente fala, né, Mimí? Não é? É, né? É, né? É! Então, pessoal Então, vocês conhecem a Mimí Essa é a Mimí, tá? Fala, tchau, pessoal Fala, tchau Fala, tchau Tchau, né? Fala, tchau, pessoal Em 3, 4, pessoal 3, 4, até mais Tchau 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 Tchau